Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é isso, molhado? Que nojo, tira isso de mim Calminha, pessoal. É só chuva Chuva? Acho que elas nunca viram uma chuva Mas que bando de molengas Lá em Wisconsin nós temos chuva, granizo, furacão e nevascas E nunca deixamos isso estragar nosso feriado Ah, legal. O dia já era Caramba, a gente não vai nem poder jogar disco Nem surfar, nem jogar futebol, nem jogar frescobol Nem send-up, nem futevôlei Nem vôlei Nem explorar cavernas, nem sapateado, nem adoleta Isso é tortura Que bom que eu sempre tenho um estoque de atividades para os dias de chuva Tricotar, fazer quebra-cabeças E a favorita de todas Macramê Ou a gente pode fazer a mais divertida de todas Brincar na chuva Vamos lá Sair na chuva Eu acho que você ficou maluca Vocês vão adorar A gente pode pular nas poças e beber gotas de chuva Vai ser demais Essas meninas têm que aprender que um dia de chuva pode ser legal Quando eu estou em Londres, saio com os meus bichinhos na chuva toda hora Embora o príncipe seja louco por um guarda-chuva É, o céu está desabando mesmo Ui, tem um labrador Eles são lindos Summer, subiu a capota do seu carro Carros têm capotas? Vamos, meninas A chuva não vai durar muito tempo Podem crer É muito divertido Deve ser um negócio divertido Vamos nessa Espera aí Eu não estou nem um pouco afim de sair nessa coisa aí Ah, nesse temporal Ainda mais sem proteção apropriada Estamos demais Moda pra andar na chuva Quem diria? Eu não estou afim de me arriscar Vamos nessa Uhul! É! Ai! Ah! Oh, não O que houve com a tempestade? Eu estava pronta pra me esbaldar na lama E eu ia procurar minhocas É, parece que sua ideia foi uma furada, Barbie Droga! Acho que não vai dar mais pra brincar na chuva É! Se prepara pra furar! Só pra constar Vocês estão muito ridículos Opa! Foi mal, Raquel! Ai! Eu estou derretendo! Eu estou derretendo! Eu estou Eu estou derretendo! Eu estou derretendo! Eu estou derretendo! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto